Olá, meus irmãos! Aqui você tem informações de nossa igreja e de nossas congregações. Começa mais um e forma a PIB. Vamos começar falando de nossas congregações. Em São Félix, do Piauí, houveram dois batismos. Que Deus seja louvado! A igreja de Muriti dos Montes está com uma congregação em um povoado chamado Angelim. Onde o local de culto está sendo preparado para santificar o nome de Deus. Nossa congregação em Santa Cruz dos Milagres abriu uma nova turma de candidatos para o batismo. Que Deus seja louvado! A segunda igreja batista em Caraúbas abriu um projeto chamado Portas Abertas. Onde tem a finalidade de ajudar crianças e adolescentes na área escolar. Que Deus os abençoe! Aconteceu nesta quarta-feira o encontro de todos os PGMs e o Hugo Napoleão. Faça você parte de um pequeno grupo multiplicador. Dia 23 e 24 de junho aconteceu o segundo retiro das mulheres. Elas agradecem a sua presença e sua ajuda. Dia 19 a 21 de outubro vai acontecer nosso primeiro congresso de louvor e adoração. Para saber mais assista agora nosso vídeo promocional. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É isso, essas foram as informações. Siga-nos em nossas redes sociais e que Deus os abençoe.